Se nunca tenta Nunca tá sabe Se tá Se não Tá dar certo Crepabo sabe Mãebo Que escote Pabendo Viver Na minha mundo Damabo demais Crebo demais Desejabo demais Cada dia agomaste Mas se nunca tenta Baby nunca tá sabe Se tá Descer Tome com Oh I love you, my baby I love you, my baby Tambian uma Baby, boo I Love you, my baby Tambian uma Baby, boo Manhã passado também que foi doce, não Mas tá ali, disposta, torna a tentar Torna a amar de novo, ouve a sofrer de novo Mas se nunca tenta, baby, nunca tá sabe Se tá, se não, tá dar certo Bem fácil, puta, aceita, cuida de mim Quem dará um amor por todo o tempo, baby I love you, my baby Tam é uma baby, boo I love you, my baby Tam é uma baby, boo I love you, I love you, I love my baby Bem, faze, puta, aceita, cuida de mim Quintarão, meu amor, por todo o tempo, baby Ali foi se casa morra nele, já não é nunca não bater Ali foi se casa morra nele, já não é Minha coração é de boa, já não é Fazer casa morra nele, já não é nunca não Ali foi se casa morra nele, já não é nunca não papel Ali foi se casa morra nele, já não é Minha coração é de boa, já não é Fazer casa sem plano morra nele Ali foi se casa morra nele, já não é nunca não é nunca não é nunca não é nunca 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 é